Nós estamos aqui na rua João Negrão, em Curitiba, onde está acontecendo um evento promovido por uma loja de motos em comemoração a um dia de festa. São milhares de motos reunidas num único lugar. Não estou exagerando não, são milhares mesmo. Veja como é que está esse estacionamento, ao lado direito da rua, tem mais duas quadras para frente entupido de moto. E é dos dois lados. Dos dois lados a gente vê motos estacionadas lado a lado, inclusive o pessoal que está chegando agora já está encontrando dificuldades para estacionar, para arrumar vaga. Esse é o grande espírito do motociclismo. A reunião, o encontro, fazer novos amigos e rever os velhos amigos.